Me enrolei, que saudade do meu ex, onde eu tava com a cabeça quando eu fui me envolver Com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada a ver O que eu quero É, Pedro Mariano, ex e ex. Tem um querido aqui que falou assim, se fosse bom não era ex, né? Cada um com a sua opinião. Hoje a gente tá aqui com o psicólogo Gabriel Maia falando sobre os ex. Só que aquele ex que persegue, persegue, rede social, pessoalmente, né? São os stalkers. Como é que a gente lida com essa situação, São Severino? Bom, tem uma pessoa na linha que não ia falar o nome, mas quer fazer uma pergunta. Alô, boa tarde. Boa tarde, Luquinha. Ô, minha linda, obrigado pela confiança aqui na gente. Já pode fazer a pergunta. É, pra mim não, é pra minha vizinha que eu queria tirar uma dúvida. Claro. É, ela se separou do marido e, assim, não vou entrar em muito detalhe, senão alguém pode ver e contar. Sim. Fazia 10 anos que ele traia ela. Quando ela descobriu, preparação. Só que agora ele não sai da casa e ela tá descobrindo que ele vai casar de novo. Aí como que fica? Ele casa de novo com a outra e continua na mesma casa que a... Que a ela, ele e a mulher dele, assim, compraram juntos, né? Entendi. Aí eu falei, aí eu comendei com ela, falei, vai na justiça, pressiona ele pra ajudar a vender, porque ela quer comprar parte dele. Entendi. Ele não quer sair de casa, né? Eu tenho ditado na minha vida, não sei se serve pra sua amiga não, mas os outros só fazem pra gente aquilo que a gente permite que façam. Se ela não quiser, mas não tem Cristo no mundo que faça esse homem ficar debaixo do teto dela. Gabriel, tô falando eu. Eu. Mas eu vou muito nessa linha. E se ela não se sente poderosa o suficiente pra não querer evitar isso, a justiça é um dos caminhos, né? Tem que entrar na justiça. Procurar a justiça e resolver isso. Vamos entrar no assunto do ex-ser-ex e porque a ex tem motivo? Olha só, essa querida comenta assim, ó. Eu tenho um namorado e ele vive só conversando com a ex. E vai na casa dela, conversa muito e ela não sabe o que fazer. Faz cinco anos que eles estão juntos, então. Entendeu? Só que ele tem amizade ainda. Com a ex, né? Aí tem que entender o quanto isso incomoda ela e o que ela pretende fazer com isso. O que ela gostaria de fazer com isso, né? Porque às vezes ela tem algumas vontades em relação a tomar certas atitudes, porém ela não tem coragem. Mas elas não podem ser amigos? Podem, podem. É uma coisa muito cultural essa história de que não pode ser amigo do ex. Pode, claro. Não tem uma regra. Não tem uma receita de bolo que não pode. É, cada pessoa é uma pessoa, né? Perfeito. Cada relação é uma relação. Agora, a gente tem que prestar atenção nesses sinais que você falou logo no início do programa. Porque, coloca as imagens pra gente, ô Igor, né? Triste. Possessão, muitas vezes, acaba numa agressão, né, Luquinha? Pois é, a gente tem essas imagens que a gente tá mostrando, esse homem, ele jogou ácido na ex-mulher só, porque eu não aceitava o fim do relacionamento só por isso. É simples assim. Aí a agressão, gente, ocorreu em Marechal de Odoro, foi na região metropolitana de Maceió. E a vítima, a Erivânia Vicente, ela tava com a irmã, olha só, quando o agressor jogou esse ácido, essa substância nas duas que correram aí pro interior de uma loja pra se proteger. Mas as câmeras de segurança pegaram tudo, viu, Luquinha? Pois é, esse momento da agressão, e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado com queimaduras de primeiro e segundo grau na face, no couro cabeludo e também no dorso. E aí ele se apresentou à polícia, mas não ficou preso, porque no Brasil tem dessas coisas, né? E é um ácido, ó, coitada aí. Então, muitas vezes você fala assim, ai, meu ex, ele me tratava tão bem, eu não posso fazer uma acusação contra ele, acaba nessa situação. Então, aquele alerta importante, qualquer comportamento diferente é entrar aí numa denúncia, num boletim de ocorrência, como disse muito bem o Gabriel. Gabriel, eu te falei também de uma menina que disse que o ex manda mensagens justamente quando ela está com o atual, que é para provocar uma discussão com o atual. O que ela deve fazer? Já trocou o telefone, já trocou o número e nada adianta, ele acaba descobrindo. Ela já trocou os telefones, já trocou tudo que tinha que trocar, já bloqueou tudo que tinha que bloquear. Tudo, ele pega o telefone dos outros e ele acaba descobrindo. Ele está numa perseguição. Então, eu vou ser até repetitivo, né? Se eu sou uma mulher e eu sou fisicamente mais frágil do que o homem, eu não posso nem tentar brigar, né? Eu não posso nem tentar num confronto físico. O que me sobra? Pedir ajuda. Polícia. De uma certa maneira. Polícia, família, amigos, para que ela se sinta mais protegida, para que ela tenha mais um espaço maior do que fazer. Entendi. Porque é uma pergunta muito difícil, né? O que fazer numa situação dessa, onde ela está com uma nova relação e o ex fica importunando e ele fica arrumando maneiras, apesar da rejeição, que é uma característica do stalker. Sim. As rejeições são implícitas e explícitas, porém ele ignora essas rejeições, né? Por crenças distorcidas de que a pessoa ama, de que precisa quebrar essa resistência para que ela enxergue que ele é o verdadeiro amor da vida dela, né? Entendi. Então, é muito complicada essa situação. Linda. Polícia, viu? Linda. Polícia, né? Por falar em polícia, cadê a salsicha? Vamos rapidinho. Não tem nada a ver, né? Rapidinho a curiosidade do dia de hoje. Sol, a história é essa. Olha que interessante. Para salvar o açougue da família, esse alemão teve uma ideia curiosa. Construiu um hotel temático sobre salsichas. Então, dos papéis de parede até os travesseiros, o prato tradicional está em todos os lugares do estabelecimento. Lembrando que a salsicha alemã é conhecida mundialmente. Não é só. Por isso que eles são vidrados em salsicha. Exatamente. Bom, infelizmente o nosso tempo está terminando. Algumas pessoas pedindo o contato do Gabriel Maia. O Gabriel é psicólogo. Nós colocamos aqui no Face, tá? No ao vivo do Face, o contato. O Instagram. Vamos colocar aqui na telinha, por favor, Cris, o Instagram também do Gabriel. Se você quiser, manda uma mensagem para ele, conversa, abre o seu coração. Gabriel, como eu já disse, é da família do Falando Nisso e vai voltar mais vezes ainda este ano, né, Gabriel? Não tenha dúvida. Pode? Só convidar. Então, tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite. Um iluminado e santo carnaval. Oh, quero descanso. Tem como. Pois é, da Luquinha. Pois é. Vamos parar, Jair Verde. Obrigado, viu? Imagina, obrigado a vocês. Obrigado a vocês de casa pelo carinho também. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, cuidando da saúde de nossa boca. Pois é. Tem a doença do beijo, hein? Ai, meu Deus. Vai sair beijando todo mundo nesse carnaval. Depois vai ficar com a doença do beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shop. Se apega nele e vai ser feliz. Beijo no seu coração. O nosso amor galejou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama você fez tanta falta, que o meu coração te expulsou. Não tem mais...